Bem, como prometido, Mancebas e Mancebas, vamos fazer a correção de mais um exercício envolvendo diluição de soluções. O enunciado do exercício é o seguinte. Em um laboratório escolar, havia um frasco de ácido clorídrico concentrado, aproximadamente 10 mol por litro. O professor precisava de uma solução de ácido clorídrico 0,2 mol por litro. Com o objetivo de preparar essa solução, ele executou os seguintes passos. Transferiu xml da solução de ácido clorídrico concentrado para um balão volumétrico de 2 litros. Completou o volume do balão volumétrico com água destilada. Fechou e agitou o balão volumétrico com o intuito de homogenizar a solução. Aí, pede para calcular o correto valor de x. Então, vamos lá. É um processo de diluição. O professor tinha a solução 10 mol por litro e quer transformar ela em 0,2 mol por litro. Vai diluir. Então, vamos usar a fórmula da diluição. Concentração antes de diluir vezes volume antes de diluir é igual a concentração depois de diluir vezes volume depois de diluir. Tá. A concentração antes da diluição, como eu mencionei, a solução que o professor tinha em estoque, era 10 mol por litro. Então, concentração antes de diluir, 10 mol por litro. O volume que ele vai transferir dela para o balão volumétrico, a gente não sabe. É o x, né. Ele vai transferir x ml dessa solução do frasco, que é 10 mol por litro. A gente não sabe. Então, vamos chamar o V1 aqui de x mesmo, então. Um incólito. A concentração após diluir é o que ele quer obter, 0,2 mol por litro. Então, concentração após diluição, 0,2 mol por litro. O volume final vai ser o volume do balão que o professor usou, o balão volumétrico, o frasco que o professor usou para preparar a solução. Então, 2 litros. Então, podemos encontrar esse valor de x aí. 10 mol por litro está multiplicando x, ele vai para o outro lado, dividindo. Mol por litro. Vai cortar com mol por litro, nossa resposta será em litro. Então, 0,2 vezes 2, e depois dividido por 10, será 0,04 litros. Só que repare bem que no enunciado, a gente quer esse valor de x em ml. 1 ml equivale a, desculpa, 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, para converter litro em ml, a gente multiplica por 1.000. Tem que andar com a vírgula, 3 casas aumentando o número. 1, 2, vai faltar uma casa para andar quente, só no 0, né? Então, vai ser 40 ml de solução. Então, para conseguir preparar a solução que o professor deseja, tem que se transferir 40 ml da solução original, 10 mol por litro, no balão volumétrico de 2 litros e adicionar água até completar o volume do balão. Espero que vocês tenham gostado da correção dos exercícios. Agora, vocês devem se dedicar à execução das atividades. Obrigado. Obrigado.